Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Poxa, você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem Se você tá bem, tem sim Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem Orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, você perde seu sono Fica carinho, tipo um doce sem dono Chuveiro quente, você e eu com a de maizinho Dá água na boca Veste boleto, me toca, meu braço tira a roupa Seu pôr esquentou o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo Ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado? Você me deu um gelo E pegou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado? Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou Congelou